Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje trago uma trend diretamente dos anos 2000 e não é roupa, trago bijuterias de miçangas com letrinhas, frases super personalizadas as pulseirinhas de miçanga voltaram com tudo, mas aqui na minha cidade as coisas demoram um pouco para chegar então até chegar aqui vai chegar bem caro e já vai ter saído de moda então eu falei, vou me ir lá comprar essas miçangas e aprender como fazer e claro, gravar um vídeo para o canal e eu já usei muito essas pulseiras quando eu era criança, só que eu usava até o cotovelo meu braço era pequeno para tanta pulseira que eu usava mas hoje em dia eu prefiro usar duas ou três no máximo, um colarzinho, fazer um mix com prata que eu acho que fica incrível então se vocês querem aprender como fazer pulseiras, colares e tudo mais é só continuar assistindo o vídeo vamos começar pela queridinha do momento, a pulseira de letrinhas então você vai precisar de uma agulha e essa linha aí que é uma linha própria para fazer pulseiras ela é de silicone e tem elástico, ela é como se fosse um elástico então você vai colocar na agulha e vai começar a passar as miçangas eu prefiro pegar elas e separá-las e prefiro também colocar tipo de duas em duas ou de três em três para ficar mais rápido depois de colocar todas as miçangas eu vou colocar as letras essa daí é uma pulseira que eu fiz para minha amiga então eu coloquei o apelido dela depois eu coloco as miçangas do outro lado só que do mesmo jeito, na mesma ordem que eu coloquei as primeiras para ficar bem organizado e agora eu vou tirar a medida o pulso da minha amiga deu 16 cm então a pulseira tem que ficar exatamente com 16 cm porque essa pulseirinha tem que ficar bem apertadinha para as letras não ficarem bagunçadas só depois eu venho e corto o silicone e aí sim eu vou amarrar para amarrar é normal só que você tem que deixar duas pontas de silicone um pouco grandes não seja muquirana você vai dar três nós normal e depois você vai dar aquele nozinho que a gente dá na ponta da linha da agulha mesmo que você vai pegar, fazer uma voltinha depois passar a linha, né? aí no caso é o silicone por dentro do nó esse nó ele fica bem preso e a pulseira não estoura, não se preocupe e a pulseirinha ficou assim, gente, muito fofa, muito plena amiga, espero que você goste eu irei fazer uma choker de florzinhas e o silicone já está na agulha igual eu fiz com a pulseira sem cortar o silicone primeiro eu vou passar três miçanguinhas transparentes que vai ser a divisória entre as flores depois eu venho com quatro miçanguinhas laranjas que vai ser a cor da minha florzinha e uma miçanguinha branca que vai ser o miolo desço ela até o fim agora eu estou virando a posição que está a miçanguinha para vocês entenderem melhor então eu vou vir com a agulha e passar a agulha por dentro da primeira miçanguinha da flor que são as pétalas no caso, né? então eu vou passar a agulha na primeira miçanguinha laranjinha vou passar e puxar depois eu venho com mais três miçangas laranjas que também são da flor são as outras três pétalas e vou passar na primeira bolinha do lado direito do miolo da flor e daí já formou uma florzinha gente, é muito fácil vou mostrar de novo para vocês entenderem bem então, três miçanguinhas transparentes para fazer a divisória entre as flores e agora eu vou fazer outra florzinha só que dessa vez vou fazer uma florzinha verde venho com quatro miçanguinhas verdes que são as pétalas um miolinho dessa vez eu peguei um rosinha bem claro para ser o miolo vou passar a agulha na primeira pétala da nossa florzinha que é a primeira miçanguinha a primeira miçanguinha do lado esquerdo puxo ela depois venho com três miçanguinhas verdes que são as outras pétalas e vou passar na primeira miçanguinha do lado direito do miolo depois de passar é só puxar e daí já está formada a nossa florzinha da nossa choker daí você pode fazer colorida igual eu fiz essa daí pode fazer todas brancas ou todas vermelhas aí vai do seu gosto agora estou medindo essa daí ficou com 30 centímetros ela também tem que ficar bem apertadinha no pescoço porque é uma choker depois eu venho com uma argolinha e ponho na pontinha da choker e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz para amarrar a pulseira então eu dou três amarradas e depois dou aquele nó que é o mesmo nó que a gente dá na ponta da linha da agulha essa daí foi um pouco mais difícil porque o silicone estava pequeno então por isso que eu falo para vocês só cortarem o silicone depois e deixar ele bem compridinho porque daí vai ser mais fácil de você amarrar arregaçou toda a minha unha o esmalte ficou um terror depois de amarrado eu corto o excesso eu esqueci de falar corto o excesso da linha e agora eu estou colocando o ganchinho o ganchinho ele já vem com um furinho para você passar ele mas é o mesmo jeito dá três amarrações depois por final um nó se você quiser dar 50 nós também você pode dar para ficar bem firme estou brincando e é assim que ficou o choker muito fofa por último irei fazer uma pulseira toda emperequetada então eu vou pegar o silicone dobrar ele ao meio para ficar duas linhas e depois dar um nó na ponta daí eu vou vir com a minha conchinha assim porque essa eu vou colocar na verdade não a concha é um buze então ele vem com dois furinhos já eu vou passar o silicone pelo primeiro furinho e depois eu passo o silicone pelo segundo furinho beleza daí vai ficar um silicone por cima e outro por baixo aí eu vou vir e vou dar outro nó então eu amarro igual eu fiz nas outras pulseiras três vezes e depois dou o nó agora eu vou colocar essas bolinhas aí que parecem um olho elas são maiorzinhas que as miçangas e vou fazendo aleatoriamente gente aí vai dar sua criatividade depois eu vim e coloquei depois eu vim e coloquei quatro miçanguinhas amarelas para fazer uma florzinha amarela gente então você não precisa fazer uma pulseira uma choker inteira de florzinha é só você fazer do jeito que você quiser mesmo só com uma florzinha e várias miçangas depois eu coloquei essa frase aí hope com uns dadinhos de letrinhas que são um pouco diferentes daquelas letrinhas que eu fiz a primeira pulseira essas daí são mais coloridas e são de madeira agora eu vou colocar uma conchinha ela não veio furada então eu vim com uma caneta bique e fiz um furinho nela que na verdade ficou um furão porque eu apertei muito então pra furar a concha é muito fácil depois eu coloquei a concha normal pelo furinho amarrei e dei aquele nó lá igual eu fiz em todas as pulseiras e ficou assim gente muito fofo pra finalizar eu coloquei essas argolinhas coloridas dei três amarrações e um nó gente ficou muito fofa essa e aí pessoal gostaram do vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o meu likezinho se inscreverem no canal se vocês ainda não foram inscritos pra nós chegarmos a 5 mil inscritos meu Deus eu tô emocionada não se esqueçam de me seguir lá no Instagram também porque lá eu posto muitas fotos e muitos vídeos e é isso um beijão e tchau tchau